Fala galera que acompanha o canal, prazer me lapidar, sei quem ainda não acompanha, seja muito bem vindo Pessoal vou tentar fazer um cabochão aqui, vou colocar nessa base desse anel aqui, nessa caixa desse anel velho aqui Só pra gente fazer um treinamento aqui, se a gente consegue fazer certinho, colocar ali Encaixar ali dentro, uma pedra que eu nem sei que pedra que é Vamos tentar fazer aí Peço pra quem ainda não é inscrito no canal, pra se inscrever, adicionar o sininho de notificação aí, pra não perder nenhum vídeo aí, pra assistir junto com a galera E quem gostar aí no final, não esquece de deixar um like aí, pra conhecer o canal Beleza? Então, vou dar uma encerrada nela aqui reta, pra mim tirar um formato Beleza? Vamos dar sequência Beleza? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não vou estar mostrando o processo aqui. Se não eu vou errar com uma mão só aqui filmando. Aí fica difícil. Eu vou mostrando conforme for ficando pronto. Valeu. Agora estou indo para o lixo 800. 2.200, 3.000. Depois eu vou querer. Vamos ver se vai brilhar aqui. Se não vão conseguir fazer um encaixe certo ali no anel. Não tem espirinhas. Vamos ver. Tem que acertar mais as viradinhas ali. Estou com medo de deixar pequeno. Vamos ver se vai dar certo aí no final. Tchau. 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 ela para ver. Um teste de aprendizado para quem gostou aí deixa um like aí se inscreve no canal aciona o sininho de notificação aí, beleza? Não foi um teste aí só para a gente fazer um aprendizado uma pedra que às vezes nem estava encaixando direito aqui que estava bem destorado de todos os lados é isso aí pessoal para a gente aprender a gente tem que começar a fazer teste para fazer um trabalho aí perfeito esse aqui é apenas um treinamento valeu pessoal é isso aí nosso vídeo de hoje nosso anelzinho aí valeu galera não deixa aquele like aí para fortalecer o canal aí e até o próximo vídeo valeu